Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo aqui o Rabino Adrian Gottfried. Rabino, é um prazer receber você aqui, da Sinagoga Shalom. E eu queria começar, Rabino, com uma pergunta muito básica, muito simples, que eu sei que você vai responder muito rápido, mas que é um tema que muita gente se pergunta, e a pergunta é, afinal de contas, o que é ser judeu? Boa pergunta. Em dois minutos. Em dois minutos, é maravilhoso ainda mais. Quem saiu para responder? Filósofos judeus de muita história, demoraram livros e séculos para responder, mas, na verdade, o judaísmo é uma tradição espiritual que tem a ver com uma maneira de agir no mundo. Para mim, a melhor definição do judaísmo tem a ver com o que você faz no mundo. O judaísmo, diferentemente das tradições espirituais, e as pessoas, na verdade, confundem o judaísmo com outras tradições espirituais, porque acham que é religião, e nessa casinha, imaginam que é parecido com o cristianismo, com outras tradições, e não é. O judaísmo é uma tradição espiritual que se baseia na prática, na ação. Então, a base do judaísmo não é o que você acredita, nem o que você pensa, senão o que você faz. Porque a base do judaísmo é fazer, é doing, mitzvah, é fazer. É por isso que fala que é uma religião ética. Por isso que, na verdade, a tradição judaica traz uma herança de monoteísmo ético, que significa que o que eu faço tem que refletir o meu credo e também tem responsabilidade. E essa, basicamente, é a grande diferença com as tradições espirituais. E por isso, o judaísmo não fica apenas fechado ou limitado à sinagoga, senão é a vida inteira. O judaísmo entra, penetra em diferentes lugares, desde o teu bolso, sexualidade, política, tudo. Porque não está separado, como nas outras tradições, que é da César, da César e que é Deus para Deus. Aqui está tudo embolado, vamos falar assim. Mas eu achei que você ia dizer que ser judeu é quem tem mãe judia. Não é simples assim? Então, na verdade, são duas perguntas diferentes. Quem é judeu é uma história. O que significa ser judeu é uma outra história. A definição do judaísmo foi mudando com o tempo. E talvez isso explique, para quem não está familiarizado, que o judaísmo é uma tradição espiritual que vai evoluindo e vai mudando. No começo da história judaica, para quem não lembra, o Moisés casou com uma mulher que era negra e filha de um sacerdote medianita. Ou seja, Davi, Salmão, todos os grandes. O judaísmo naquela época era via paterna. A mulher não era relevante. Só depois, basicamente, no primeiro ciclo da Era Comum, que mudou essa definição. E aí foi incorporada aquela que você trouxe, que é judeu, aquele que nasceu mais judia. E isso tem dois motivos. Primeiro, que se tem certeza que a mãe é mãe, pai, mais ou menos. Pai é sempre uma questão de fé. E a segunda tem a ver com que Erickson entendeu, entramos em identidade no século XIX, que a identidade é formada inicialmente pela mãe. E aí tem outro componente sociológico, que entre as guerras, os estupros, não tinha como o que fazer com essas crianças. E aí mudou a definição de pai, de patrilineal, para matrilineal. Só mais um adendo. Recentemente, em Israel contemporâneo, em 1948, acrescentaram mais uma parte nessa definição, dizendo que judeu é aquele que nasce mais judia e não se converte formalmente a outra fé, porque aí deixa de participar da tribo. Mas essa é uma das definições. Tem pessoas que, na verdade, hoje, o judaísmo, como qualquer trono espiritual, é uma escolha. Sim, você pode se converter, você quer dizer. Claro, e o judaísmo sempre teve duas portas de entrada. Uma via materna e outra escolher ser judeu. Os prosélitos, as conversões, é uma instituição que vem da época bíblica. Portanto, nunca teve essa história de raça judaica. Então, mas se você, uma das definições de ser judeu é você ser filho de mãe judia, há um componente ancestral aí, mesmo que há menos tempo. Mas, na verdade, quando os rabinos colocaram isso, estavam muito mais preocupados com oferecer uma educação judaica, um verso judaico, que com questão de identidade, de linhagem, que não faz sentido. Porque, para ser exatamente latocenso, o judeu deve ser alguém semita, ou seja, moreno, com olho preto. Eu sou loiro com olho azul. Então, o que aconteceu na história? O judaísmo tem uma diversidade étnica muito grande. Portanto, não tem um único padrão em termos étnicos. Sim, mas assim, Rabino, ainda assim, quando se relaciona o judaísmo à mãe, há um componente psicológico significativo em relação à mãe judaica, que é uma outra história, mas que é importante no ponto de vista cultural. Até no cinema aparece isso. O D. Allen já brincou bastante com isso. Quem é essa mãe judia? Então, na verdade, a gente percebe que, na verdade, que está a questão de uma mais superprotetora, aquela cena de Woody Allen com a mais gigantesca, lá no céu. Sheldon! Sheldon! Isso mesmo. Na verdade, primeiro, não é particular do judaísmo. O Woody Allen ganha dinheiro com isso e caracteriza de uma maneira. Mas se você vê famílias italianas, famílias russas, famílias portuguesas, tem a mesma questão de sobreproteção sobre seus filhos, netos, etc. E, na verdade, isso é da índole da mãe. Isso é alguma coisa como conceito de povo escolhido. Que todos os povos têm. A única diferença com o judaísmo, que nós vendemos, que nós somos, mas todo mundo tem. Mãe judia tem todas as tradições. E, claro, tem um peso importante. Mas também está falando de um momento onde a educação dos filhos, especialmente no século passado, ficava, basicamente, por conta da mãe e o pai, teoricamente, estava trabalhando. Hoje, em uma sociedade diferente, igualitária, onde homem e mulher vão trabalhar, isso é mais equilibrado. Então, esse impacto é menor. Você acha que isso pode, em algum momento, no sentido histórico que você falava, levar a uma alteração da compreensão da identidade judaica? Já tem uma tendência, dentro do judaísmo, tem diferentes denominações religiosas, diferentes linhas. Eu sou rabino de uma linha conservativa, ou mais sorti. Tem rabinos ortodoxos, ultraortodoxos, reformistas, reconcicionistas e outros mais, mas, para não confundir, tem um grupo dos reformistas que ele está reivindicando, desde a década de 80, que se volte à patrilinearidade, desde quando a criança assuma o compromisso de ser educada judaicamente. Mas não pode ser de mãe e pai? Ou pai? Precisa ser sua mãe ou pai? Patrilinear significa incluir também a definição... Também a mãe. Então, se uma criança nasce de um pai que é judeu e a mãe não é, para essa linha, eles são judeus. A única dificuldade com essa questão é se não passar um processo formal de conversão que as outras linhas não vão reconhecer e aceitar. E você nunca sabe na vida o que vai acontecer com uma criança mais para frente. É, mas não é assim? Não se fala que quando você tem dois judeus, você tem três ideias? Mas o problema... Então, esse problema sempre pode acontecer. Mas acontece... Tem uma história, eu fiz uma conversão de uma pessoa daqui que foi morar na Austrália e aí eles casaram lá. Ela era peruana e ela era brasileira. E aí depois a menina foi entrar num maternal na Austrália. A filha. A filha desse casal. A escola da Austrália pediu uma cópia, uma carta do rabino que fez a conversão para a menina ser aceita num maternal na Austrália, no outro lado do mundo. A Austrália é uma comunidade pequena, não são muitos judeus, mas você nunca sabe o que vai acontecer na vida e como isso vai evoluir. Portanto, ter algumas, um denominador comum entre todas as linhas ajuda um pouco. Não é que resolve, mas ajuda um pouco. Sim, então, nesse sentido, a gente poderia tirar a conclusão que se alguém for converter, seria melhor converter na sinagoga ortodoxa. Não. No sentido que todos aceitariam? Não. Em termos de critério, não? Não. Aí estamos... Isso, na verdade, é uma das ideias que eles querem sugerir, implicitamente, que eles são os guardiões da tradição. Sim. Inclusive em Israel, né? Mas até a roupa dessa linha ortodoxa, primeiro que eu já tinha mencionado que a conversão é uma instituição bíblica que sempre teve. Sim. A única diferença com a conversão ortodoxa é que ele impõe um modo ortodoxo ou ultraortodoxo para viver. E isso é uma das possíveis judaicas, não é a única. Portanto, o judaísmo é plural e diverso e não existe uma única linha aceita por todos. Somos um povo caótico. Adrian, assim, no mundo contemporâneo, no mundo que a gente vive, na democracia, quase tudo é chamado a se pronunciar em relação à política. Eu imagino que na comunidade judaica, nas suas diferentes sinagogas, porque uma, às vezes, é muito diferente da outra, a gente estava falando da ortodoxia, do movimento conservativo e tal. Como que você vê o vínculo à relação entre religião e política? Tem variações do povo caótico, como você falou? Nós temos variações desse povo caótico e acho que faz parte da razão de zero de uma sinagoga ser uma entidade política. Mas política, quando falo, é não partidária. Sim. Então, as coisas são relevantes para a nossa comunidade, para expressar, e faz parte da nossa comunidade poder expressar nossas ideias, entendendo que uma comunidade é diversa e plural, e nós temos pessoas que participam de diferentes movimentos políticos, de partidos diferentes, seja na política brasileira, seja na política estrelense, seja em qualquer política. Bom, na israelense, então. Então, é mais complexo ainda. Mas, não tem uma única pessoa. Agora, é importante lembrar que tem alguns assuntos que são relevantes para a vida judaica. Então, na nossa sinagoga, só para falar da comunidade Shalom, que é uma sinagoga inclusiva, onde todas as pessoas são aceitas independentemente de ser homossexual, a inclusão da LGBTI é essencial. E leis que não permitem a inclusão são leis que a nossa comunidade tem que se pronunciar. Porque os sócios, membros da nossa comunidade, que participam dessa comunidade, se sentem ameaçados e acuados. Então, isso faz parte de nossa... Não é uma política partidária, mas, justamente, neste governo, obviamente, muitas das declarações de alguns ministros são absolutamente, como explicar de uma maneira mais adequada, muito difíceis para famílias que são... Entram em conflito. Entram em conflito. Mesma coisa com o lugar da mulher, já que a Shalom é uma única sinagoga onde homem e mulher têm a mesma possibilidade de participação espiritual, temos rabina... Mulher sobe a Torá. Sobe a Torá. Temos rabina, a rabina Luciana Pajek Lederman, trabalha comigo faz muitos anos. E, então, não faz sentido políticas que não permitem uma sociedade mais igualitária. Então, esses são os assuntos e temas que nós temos que nos pronunciar. e tem alguns personagens deste governo particularmente que são especialmente ofensivos para, seja a inclusão da mulher, seja a comunidade de LGBT. E, assim, você falou há pouco, se eu não me engano, você situou a tua sinagoga no universo conservative, não reformista. Exatamente. O que falta para ela ser reformista? Então... Não, o que falta ou qual é a diferença? Então, a diferença básica das duas linhas são os dois movimentos liberais têm coisas bastante parecidas em termos de... Mas tem uma diferença importante que tem a ver com como se interpreta a lei judaica, a Allahá. E essa lei judaica, na verdade, no momento masorti, que o nome é hebraico, simbica tradição, que é um pouco mais feliz que conservative, que é um termo muito infeliz. Que já é muito carregado de vários significados. Que já vem com preconceitos e, infelizmente, só para lembrar, o momento conservative surgiu depois da reforma para conservar o que a reforma nesse espírito mais aberto deixou de lado. Sim. E na diferença importante que quem determina a lei judaica na reforma, cada indivíduo escolhe, o indivíduo escolhe. Na tradição masorti, tem o coletivo dos rabinos, eles deliberam e eles estabelecem essas mudanças não individuales, é o coletivo. e essa é a diferença. E eu acredito que eu me sinto muito mais à vontade quando 1.800 rabinos compartilham a mesma linha, a mesma trilha, a mesma modalidade e não sozinho que tem que escolher tudo. Quer dizer, a reforma seria de um certo ponto de vista mais individualista? Sim. Absolutamente. Absolutamente. Na verdade, a reforma tem lei judaica, mas os rabinos são obrigados a seguir essa linha. Na nossa linha tem, obviamente, opinião de maioria e de minoria, mas os rabinos têm um guideline, uma maneira de seguir um pouco mais central e eu fico mais confortável. E claro que essa linha também evolui, também vai mudando e vai incluindo novas coisas. Por exemplo, eu fui o único rabino aqui em São Paulo, no Brasil, a fazer um casamento homoafetivo na minha sinagoga. Na Shalom. Na Shalom, que foi bastante polêmico, é claro, porque para muitos foi maravilhoso e para outros onde já se viu, mas eu não faço isso porque eu sou bacana ou legal, senão que o coletivo dos rabinos do Minto Masorti, através do departamento de lei, eles deliberaram e falaram que tem um ritual de casamento quando dois homens ou duas mulheres querem casar. Então, na verdade, não inventei a roda. Claro que meu mérito ou desmérito é poder fazer isso pela primeira vez. Será que você está dentro dessa tradição? Claro, e eu me sinto coberto que não é a mesma coisa que tem pessoas muito mais sofisticadas, intelectualmente, mais inteligentes, que também, de alguma maneira, me dão a oportunidade de cobrir minhas costas, porque algumas coisas são um pouco mais desafiadoras. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem judaica, partindo do que você falou. a gente estava conversando de que, então, está estabelecido por uma série de razões históricas e tal, que a identidade judaica, o que é, não o que é ser judeu, mas o que é judeu, tem a ver com a linhagem materna. Agora, se é o caso dos homens, onde vai parar a linhagem materna? Então, na verdade... Falei que é uma pergunta bem judaica, porque é uma questão típica, assim, de que você junta duas coisas e tira uma questão. Então, na verdade, a linhagem materna tem a ver com educação, tem a ver com amor, né? E, na verdade, um casal, um afetivo de dois homens vão ter o mesmo amor, o mesmo afeto, o mesmo carinho, a mesma educação para seus filhos que nem a mãe. Tem muitas mulheres... Que nem uma mãe identificada como mulher. Claro, tem muitas mulheres que são mulheres em questão de gênero, mas que não oferecem nem amor, nem acolhimento, nem carinho, né? Então, na verdade, quando a transjudaica fala que a educação depende da família, não determina que a família tem que ser de um jeito ou de outro. As famílias têm diferentes maneiras. Desde que tenha esse comprometimento, né? Isso funciona. E isso vale também para a casa de duas mulheres, na verdade. Sim, mas eu fiz essa pergunta no caso dos dois homens que exclui justamente a presença de uma mulher. Porque é onde eu quero chegar. Então, a partir desse ponto de vista, eu já questionei a ideia da identidade judaica como filho de um útero. Entende? Isso que eu quero dizer. Então, a tua tradição é a tradição que, de alguma forma, e os 1800 rabinos, você falou, e os 1800 rabinos já introduziram, ainda que de outra forma indireta ou por desdobramento, uma relativização da identidade do útero judaico como fonte. Na verdade, a identidade do útero judaico só serve como uma questão de cartório, de RG, de identificar quem pertence a essa tribo, de uma maneira mais rápida e mais fácil de identificar. Mas temos que lembrar que essa é uma das possibilidades, assim como escolher o judaísmo e outra. Então, já, logo de cara, temos duas possibilidades. E, mais ainda, o judaísmo sujeita que se alguém se converte em judaísmo, é proibido lembrar a pessoa que se convirtiu sua história, para não lembrar publicamente. Portanto, é parte do nosso grupo, acabou a história. É mais um. Faz parte. Faz parte e acabou a história. Agora, é claro que, depois de Hitler e das questões de Nuremberg e de leis de raça, fica muito mais difícil falar de sangue judaico. Sangue judaico, na verdade, nunca não existe. Hoje, que estão tão de moda os testes de DNA, e ver que você olhar que você tem um componente de diferentes lugares do mundo, existe que não tem conclusivamente nenhum texto que determine que você é de um grupo ou de outro grupo. E isso, na verdade, acaba com a história do sangue judaico, que é mais um mito que a realidade. Então, Adrian, você acha que é razoável dizer que o antissemitismo é constitutivo da identidade ocidental em alguma medida, ainda que de modo negativo? Sim, acho que não tem dúvida que no século XIX, isso é uma questão importante e foi muito marcante. Eu estava lendo um artigo recentemente que mostrava que em 1939, só números grandes, tinha basicamente 10 milhões de judeus na Europa. Em 1945, sobraram 3.4. E hoje, em 2019, temos um milhão e meio. perdeu basicamente 15% do que era essa judeia europeia. E contudo, o que significa a cultura, a história. E acho que isso impactou negativamente a nossa sociedade. Mas eu falei no século XIX, século XX, mas esta semana estamos a um ano da tragédia de Pittsburgh, onde um maluco entrou nos Estados Unidos, na terra das oportunidades, na terra que, teoricamente, não tem antissemitismo, na terra que é um multi-pot, que todo mundo se mistura, e matou 11 judeus por serem judeus numa sinagoga. Coisa que nunca aconteceu na história contemporânea. Então, antissemitismo não é apenas Europa, sino também participa de outras questões, como Estados Unidos. Então, na verdade, não é que no passado, acho que faz parte do presente também. Assim, agora, você acha que ampliando um pouco a questão do antissemitismo com forma de ódio, você acha que algum dia a humanidade vai superar o ódio, e aí eu não estou me referindo ao ódio ao judeu, falando da experiência do ódio. Acho que não. O antissemitismo é um caso disso. Não, porque mesmo que odeia o judeu, odeia o nordestino, odeia o cigano, odeia um monte de coisas, sempre vai achar algum grupo frágil ou que ele acha que tem a culpa por seus problemas. Acho que não. Honestamente, não, porque faz parte do ser humano, mas, por outro lado, o que pode mudar é qualquer atitude frente a isso. E aí que está nosso trabalho, na verdade. Quanto mais pessoas consigam pensar, exercer a capacidade de independência de pensamento, de se colocar no lugar do outro, poder entender a alteridade de qualquer ser humano como ser humano, isso vai diminuir. E isso, eu acredito que um dos trabalhos que nós temos que fazer é a tradição espiritual ajuda nessa história e a educação é básica nessa história. Quer dizer, você acha que a tradição judaica, a gente sabe, por exemplo, o filósofo fundamental radicado na França, Emmanuel Levinas, judeu, que criou o que alguns chamam de ética da alteridade e que também trouxe à tona essa ideia de que o judaísmo é uma religião ética e não ontica ou ontológica, que não são a mesma coisa. Ou seja, o Deus de Israel, normalmente, quando ele se apresenta, ele manda alguém fazer alguma coisa, me refiro à Bíblia, a Bíblia hebraica. Ele não manda você fazer uma discussão sobre o que é o ser das coisas. Nesse sentido, é diferente da Grécia. no judaísmo, ele manda você fazer coisas. Então, nesse sentido, por isso o judaísmo é uma religião ética. Você acha que o judaísmo tem avançado nesse aspecto ético? Eu acho que sim. Tem algumas, claro, o judaísmo é parte da experiência humana e o ser humano tem suas maravilhosas e suas misérias todas juntas. Então, nós temos representantes da nossa comunidade que nos envergonham e que nos orgulham, dependendo da situação. Mas, o judaísmo, finalmente, é uma outra maneira de ser um ser humano melhor, mais sensível, mais atento, mais cuidadoso. Eu acho que sim, existe essa consciência. É claro que, como o judaísmo é pluridiverso e tem diferentes interpretações, para cada pessoa vai ser um pouco diferente. mas, simplesmente, pegando a Bíblia hebraica, a nossa Torá, que você mencionou, a Torá menciona 36 vezes que a gente não tem que explorar o imigrante, aquele que chega. E não faz isso à toa. A experiência do povo judeu de ficar escravo no Egito marcou nossa identidade e nós temos que fazer diferente quando nós temos essa oportunidade. Portanto, acho que sim. Agora, é claro, como temos representantes que se tornam um mundo melhor e outros que, infelizmente, nós ficamos um pouco vermelhos porque gostaríamos de outra tribo. Mas também vamos reconhecer que na nossa tribo temos... Toda família tem gente problemática. Exatamente. Todo mundo tem os seus problemas. Mas dentro dessa coisa que você falou da experiência do Egito, recentemente, eu estava em Israel e teve uma polêmica lá ao redor de imigrantes sudaneses. Você sabe disso? Então, não imigrantes etíopes de judeus, sudaneses que vão para lá ilegalmente, inclusive, buscar trabalho e tal. E, num dado momento, então, a corte suprema lá de Israel decide que é justo mandá-los de volta. E, então, a discussão lá na mídia entre as pessoas era em que medida isso não era judaico. É claro. No sentido de que os judeus conheciam essa condição de, digamos, foi excluído, abusado, não sei o quê, então, que o Estado de Israel, portanto, não deveria fazer isso, deveria acolhê-los. e a polêmica era acolher até quando e até quantos? Então, na verdade, eu estou... Você sabe do que eu estou falando dessa história, eu acompanho essa história, estamos falando de mais de 50 mil pessoas, no começo eram poucos, foram chegando cada vez mais e chegou uma hora que nós temos o que fazer com eles, porque era, na verdade, sabiam, haviam, pelo Sudão, viajito e chegando a Israel como maneira de ter refúgio. Agora, Israel que foi criado como um Estado para cuidar aqueles que se abrieram do holocausto, vai fechar as fronteiras para refugiados de outro tipo. De outro tipo de holocausto. De outro tipo de holocausto. Por outro lado, tem um limite de como a sociedade, de estar em um país pequeno, de nove milhões de pessoas, consiga absorver dessa pessoa. Mas, finalmente, nessa história, uma das maneiras que o primeiro ministro que queria se livrar desse problema era mandar eles embora. E aí, o Supremo Tribunal proibiu. E o argumento é que utilizou, citando a Bíblia, que nós temos que, fomos refugiados no Egito, temos que manter isso. E, claro, que esse é um limite porque, acho que tem 50, 60 mil que já estão dentro e esse limite... É, você tem bairros em Tel Aviv, por exemplo, que tem uma população sudanesa importante. E, ao mesmo tempo, isso vai... Porque o que eu penso aqui é o limite entre certos princípios. qual é o limite de elasticidade entre certos princípios éticos e a possibilidade de dar conta da experiência real do mundo? Claro. Ou seja, 50 mil sudaneses, 150 mil sudaneses, ou, quem sabe, Deus decide quantos virão. Não, aí também não dá para pensar nesses critérios porque também a questão de refugiados que é uma questão absolutamente relevante para a Europa, até os países como a Alemanha... Eles também não sabem o que fazer. Não, todo mundo consegue absorver uma parte deles, mas não todos eles. Estamos falando hoje de 60 milhões de pessoas no mundo que são refugiadas e, claro, que ninguém quer ir para a Quênia para pedir asilo lá. Todo mundo quer ir para Londres. Para alguns, específicos, se pede assim. Então, essa é uma questão importante e o que você citou de elasticidade com o critério da realidade tem a ver com como sempre funciona em qualquer família. O limite é nosso orçamento, nossa possibilidade. Sim. Exatamente isso é que em Israel fica essa discussão de até onde vai o dinheiro que você pode aplicar, quanto o Estado pode investir na recepção dessa população antes disso gerar problemas sociais. Mas, por outro lado, tem umas histórias muito bacanas e tem um documentário que ganhou um Oscar em 2011 de uma escola de Tel Aviv que recebe os filhos desses imigrantes que chegam, que são de 30 línguas diferentes e como eles, na verdade, como escola, a experiência educacional ajuda essas pessoas a ter outro tipo de vida. É um filme muito bacana, a gente passou aqui num evento na Shalom e mostra que ainda nessas dificuldades tem umas histórias de superação e de sucesso incríveis. E uma das histórias que mais marcou era um menino que chegou de um... porque nem fala a mesma língua. E depois, seis meses de alfabeto e hebraico, aí chegou depois um outro e ele era o tradutor do colega. E como isso, eles se formam, imagina o background que eles têm em Sudão, para uma escola. e o mais surpreendente que o filme mostra nesse documentário é a escola que se chama Bialik Ratajin em Tel Aviv. Bialik. Bialik Ratajin em Tel Aviv e é que, de quando formado, o menino queria voltar a Sudão para ensinar a seus colegas. Ele volta para o Sudão. Ele queria voltar para lá para se dedicar à educação, porque ele entendeu depois da sua experiência que a única maneira de mudar essa realidade dele é através da educação. Então, quer dizer que o judaísmo é uma religião de vocação universal. Absolutamente. Obrigado, Rabino. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo mesmo. Perdi a nossa noção do tempo. Dez minutos. Ela faz sinal. A primeira é a segunda e a terceira não ouvi.